Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você fará planos que serão claros e fáceis de discutir, mas alguns ajustes terão de ser feitos para concretizá-los. Você estará mais ciente de seu metabolismo e mais inclinado a cuidar de si mesmo. Siga estes sentimentos. Humor. Você está determinado a lançar as bases para uma ideia que está perto de seu coração. Hoje você terá a chance de colocar essa ideia em ação. Amor. Tire um tempo para pensar antes de agir e não se esqueça que comprometer não significa que você é fraco de caráter. Pelo contrário, você vai ganhar a sua verdadeira autoconfiança e a gratidão dos outros. Dinheiro. Você deve fazer com que seus contatos realmente entendam você. A comunicação será difícil hoje. Trabalho. Você vai achar o trabalho menos cansativo hoje. Aproveite para se concentrar nas partes mais difíceis. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.